Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Arquitetura de Computadores. Hoje vamos falar sobre expressões boleanas. Todo circuito lógico executa uma expressão boleana e por mais complexo que seja, ele é formado pela interligação das portas lógicas básicas. Então, nós temos aqui, nessa figura, um circuito lógico possuindo três entradas, entrada A, entrada B, entrada C. Temos aqui uma porta lógica NAND, temos aqui uma porta lógica NOT, uma porta lógica END, outra porta END, uma porta OR e a saída. Então, todo esse esquema, todo esse circuito lógico pode ser representado através de uma expressão boleana. E como é que a gente consegue, a partir do circuito, obter a expressão? A gente vai enumerar cada parte do circuito e, posteriormente, vamos identificar as portas, e assim conseguimos obter a expressão boleana. Então, começamos pelas variáveis. As variáveis em um circuito lógico são identificadas pelas letras do alfabeto. Então, aqui nós temos três variáveis de entrada. Variável A, variável B e variável C. Cada uma dessas entradas tem um bit de dado de entrada e a saída tem um bit também. Muito bem. Então, nós temos três entradas binárias e uma saída. Entrada A, entrada B e entrada C. São as nossas variáveis desse circuito. Uma vez que a gente identificou as variáveis, nós vamos identificar cada uma das portas. Esta primeira porta é uma porta NAND. Esta porta NAND está recebendo como entrada a variável C e a variável B. Então, nós temos aqui B, NAND, C. Essa é a representação desta porta. Então, a nossa primeira porta que identificamos é B e C negado, que é a porta NAND. É uma porta NAND com uma negação na saída. A gente já viu isso na última aula. Então, aqui a gente tem B e C negado. Muito bem. Passamos, então, para a segunda porta. Aqui nós temos uma porta NOT. Esta porta lógica NOT está recebendo como entrada a variável A. Então, nós temos aqui, nesta segunda porta, a variável NÃO A. Então, nós identificamos a primeira, que é B e C negado. E temos aqui o NÃO A como segunda variável. Terceira variável. Temos uma outra porta lógica END. Esta agora tem três entradas. Então, ela tem aqui a entrada A, entrada B e entrada C. Então, nossa terceira variável é A, E, B e C. Essa é a representação. A, E, B e C. Muito bem. É uma porta END. Vamos para a próxima porta. Porta número 4. Aqui nós temos uma outra porta END, que recebe em uma das entradas a saída da nossa variável, aqui da nossa porta número 1, que a gente identificou. Então, aqui nós temos uma porta END, que seria, então, 1 e 2, que a gente já identificou. Essa porta aqui como 1 e esta outra porta, a porta NOT, como 2. Então, essa porta END aqui, ela recebe como variável 1 e 2. Então, nossa variável, nossa porta identificada no nosso circuito número 4, recebe 1 e 2. E, por último, a nossa quinta porta é uma porta lógica OR, que recebe a saída desta porta número 4, que a gente achou, e também a saída dessa porta número 3. Então, esta porta lógica OR aqui é 3 ou 4. Aqui a gente representou com 4, de cima para baixo, 4 ou 3. A porta lógica OR é representada com o sinal de mais. Então, nós temos aqui que a quinta variável é 4 ou 3. Muito bem. E aí nós temos a saída. A saída recebe esta porta número 5. Então, o nosso s é igual à porta número 5. E agora a gente vai começar a substituir esses números de cada uma das portas que a gente identificou. E vamos obter a expressão. Então, o nosso s vale 5. 5, nós vamos, na nossa tabelinha que a gente veio construindo, vamos identificar que 5 é igual a 4 ou 3. Então, o s passa a ser 4 ou 3. Agora, eu vou substituir o 4. O 4 equivale a 1 e 2. Então, o s passa a ser 1 e 2 ou 3. Vamos agora substituir a variável número 3. A variável número 3 é A, B e C. Então, nós temos agora que s é igual a 1 e 2 ou A, B e C. Vamos substituir a variável número 2, que é não A. Então, temos s é igual a 1 e não A ou A, B e C. E, por fim, vamos substituir a porta número 1, que a gente identificou, que é B e C negado. Então, nós temos aqui não B e C, que é o B e C estão negados. E não A ou A e B e C. E essa, então, é a expressão referente a este circuito que nós temos. Passando aqui para uma representação um pouquinho diferente, que não tem esses caracteres imprimíveis. Esses caracteres, esse barrinha, antes, significa o traço do negado. Então, no teclado, se você apertar o Shift, o Alt da direita, Alt GR e o 6, vai aparecer esse símbolo de negação aqui. Então, essa aqui é uma representação também válida para esse barra de negação. Então, nós temos aqui que a nossa função, a nossa expressão do nosso circuito é saída é igual B e C negado, E não A ou A e B e C. Esta é a fórmula, a expressão referente ao circuito que nós recebemos. Muito bem. Uma vez que nós temos o circuito, podemos ter uma expressão, nós também podemos ter, através de uma expressão, obter um circuito. Então, dado uma expressão, podemos representar o circuito equivalente. Aqui a gente tem uma outra expressão, que é A ou B e C ou não D. Vamos ver como é que fica isso no circuito. Primeiro passo, a gente tem que identificar as variáveis. Esta expressão tem quatro variáveis. Variável A, variável B, variável C e variável D. Então, nós vamos representar, começar a desenhar nosso circuito com as quatro variáveis de entradas, quatro entradas no nosso sistema. Então, nós temos aqui quatro entradas, A, B, C e D. E, a partir destas entradas, nós vamos começar a construir o circuito por partes. Então, nós vamos pegar esse primeiro parênteses, que nós temos A ou B. E, A ou B, vamos representar aqui no circuito, o ou. Esse aqui é o símbolo da porta O. A ou B, vamos ligar a entrada de A com a entrada de B. Próximo. Então, agora nós vamos pegar a saída desse A ou B, vamos ligar uma porta AND e a outra entrada será a variável C. Então, nós temos aqui uma porta AND, o símbolo do E. E ligamos, então, a saída do A ou B. Então, A ou B entrando aqui. E, C. Vamos puxar a entrada de C para a nossa variável, nossa porta AND. Muito bem, toda essa saída agora, nós temos um ou não D. Então, toda essa saída, tudo que está saindo aqui nesse AND, vamos ligar uma porta O com não D. Então, nós estamos aqui com uma porta O, colocamos uma porta NOT no meio do circuito, então, puxamos o D, passamos por uma porta NOT. Então, nós temos a partir daqui não D ligado na porta O. Então, nós conseguimos obter o circuito através da expressão A ou B. Nós temos aqui A ou B, E, C ou não D. E nós temos a saída do circuito. Muito bem. Continuando, nós podemos obter a expressão, obtendo uma expressão, nós conseguimos ter a tabela verdade referente a essa expressão. A tabela verdade é uma espécie de mapa onde se coloca todas as situações possíveis de uma dada expressão, juntamente com o valor por esta assumido. Então, a tabela verdade vai nos mostrar quais saídas serão verdadeiras ou serão falsas, dependendo das variáveis de entrada. Então, nós temos aqui uma expressão. nosso B e C negado, E, não A ou A, B e C. E temos, então, três variáveis. Nós temos o A, B e C. Aqui, isso é o A negado. Esse B e C estão negados na saída de uma porta NAND, que é uma porta NOT. Então, variáveis mesmo são só três. A, B e C. Então, nós temos uma tabela verdade com três variáveis. Então, todas as possibilidades e a saída. Então, a tabela verdade vai mostrar para a gente quando é que a saída será verdadeira, dependendo das variáveis de entrada. Então, para a gente obter uma tabela verdade, o primeiro passo, nós vamos montar o quadro de possibilidades. E aqui é um detalhe importante, peço sua atenção nesse momento, o quadro de possibilidades. As possibilidades de uma tabela verdade são 2 elevado ao número de entradas, ao número de variáveis. Então, se eu tenho uma variável, 2 elevado a 1. Se eu tenho duas variáveis, 2 elevado a 2. Se eu tenho três variáveis, 2 elevado a 3. Então, é importante a gente entender que a quantidade de possibilidades é igual a 2 elevado ao número de entradas. Então, pegando a nossa expressão B e C negado, E não há, ou A, B e C, vamos construir a nossa tabela verdade. Então, nós identificamos uma variável, variável A, duas variáveis, variável B, três variáveis, variável C. Então, quantas possibilidades nós temos? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é igual a 8 possibilidades. E vamos construir, então, uma tabela verdade com 8 linhas de possibilidade. Então, nós temos aqui uma tabela verdade, que são três variáveis, A, B e C. E temos 8 linhas de possibilidade para preencher essa tabela verdade. Como é que a gente preenche a tabela verdade? Uma vez que a gente montou o quadro de possibilidades, a gente deve considerar todas as possibilidades de entrada. Todas as possibilidades. Para isso, nós temos que preencher. O primeiro caso seria 0, 0, 0, ou seja, variável A valendo 0, variável B valendo 0, variável C valendo 0. A próxima possibilidade, A vale 0, B vale 0, C vale 1. Terceira, A vale 0, B vale 1, C vale 0. Quarta possibilidade, A vale 0, B vale 1, C vale 1. Quinta possibilidade, A vale 1, B vale 0, C vale 0. Sexta possibilidade, A vale 1, B vale 0, C vale 1. Próxima, A vale 1, B vale 1, C vale 0. E a última, A vale 1, B vale 1, C vale 1. Então, nós temos todas as possibilidades. Percebam que a gente tem aqui uma tabela verdade preenchida com oito entradas, que são números binários, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Muito bem. Então, a tabela verdade com três bits está preenchida. Agora, nós vamos começar a obter os resultados através da expressão. Então, o segundo passo, nós vamos montar as colunas para os vários membros da expressão. Então, nós temos aqui um membro da expressão B, E, C, negado. Então, aqui, não, B e C, que é a porta NEND. Muito bem. Temos uma coluna para esse resultado. Próximo, nós temos o não A. Então, temos uma coluna para o não A. Próximo, nós temos o resultado do não B e C e não A. Então, que é o resultado desse todo aqui. Também já temos uma coluna. Próximo resultado. Próxima coluna, nós temos o END de A, B e C. A, E, B e C nessa coluna. E, por fim, nós temos o resultado completo, que é a parte do não B e C, não B e C e não A ou A, B e C. Então, todo o resultado. Essa aqui é a coluna final do resultado da nossa tabela verdade. Como é que a gente vai resolver a tabela verdade? Nós já temos todas as possibilidades. Agora, a gente vai resolvendo coluna por coluna da tabela verdade. Então, a gente vai preencher as colunas com seus resultados. Começando, então, pela primeira coluna do não B e C. Então, B e C negado. Isso aqui é uma porta NEND. Se é uma porta NEND, a gente vai pegar a tabela verdade da porta NEND. E na tabela verdade da porta NEND. Só é falso a saída se as duas entradas forem verdadeiras. Então, se B, essa coluna do B aqui, for verdadeira, for 1, e na coluna do C for 1, onde for 1 nos dois, a saída será 0. Essa tabela verdade do NEND a gente viu na aula passada. Então, aqui nós temos dois casos. Nós temos esse caso aqui, onde B vale 1, C vale 1. Então, aqui a saída é 0. E aqui embaixo temos também, onde B vale 1 e C vale 1, a saída é 0. Todos os outros casos da nossa tabela verdade é 1. Então, a gente vai preencher as linhas com 1. Muito bem. Vamos para a próxima coluna. A próxima coluna é a porta NORD do não A. Então, a tabela verdade da porta NORD, a porta inversora, onde é 1 passa a ser 0, onde é 0 passa a ser 1. Então, aqui na coluna do A, onde é 0 passa a ser 1, e onde é 1 passa a ser 0. Então, já fizemos a coluna do não A. Próximo. Agora, nós vamos fazer não de B e C e não A, que já calculamos, que é essa aqui, não B e C e não A. Então, agora nós vamos fazer o AND entre essas duas colunas. Então, a porta AND só é verdadeira se as duas entradas forem verdadeiras. Então, nós temos um caso aqui, onde os dois são verdadeiros. Aqui temos outro caso, onde as duas colunas são verdadeiras. Mais um caso, onde as duas colunas são verdadeiras. Então, as três primeiras opções aqui, as três primeiras linhas desta coluna são verdadeiras, porque 1 e 1 é igual a 1, 1 e 1, 1, 1 e 1, 1. As outras, a saída é 0. 0 e 1 é 0, 1 e 0 é 0, 1 e 0 é 0, 1 e 0 é 0, 0 e 0 é 0. Pronto. Preenchemos a coluna do não B e C e não A. Agora, vamos para a próxima coluna, a coluna do A, E, B e C. É uma porta AND novamente. Então, na porta AND só é verdadeiro se todas forem verdadeiras. Agora, nós temos três variáveis. Variável A, coluna A, B e C. Então, só é verdadeiro se todas forem verdadeiras. Então, o único caso é a última linha, onde A é 1, B é 1 e C é 1. Então, nesse caso, A, B e C é verdadeiro. Todos os outros casos, a saída será 0. Porque 1 e 1 e 0 é 0, 1 e 0 e 1 é 0, 1 e 0 e 0 é 0, 0 e 1 e 1 é 0, 0 e 1 e 0 é 0, 0 e 0 e 1 é 0, 0 e 0 e 0 e 0. Muito bem. Agora, vamos para a última coluna, a coluna da saída. Nós temos já o resultado não B e C e não A, que é esta coluna aqui. E já temos o resultado A e B e C, que é esta coluna aqui. Agora, essas duas partes estão separadas por uma porta O. Então, aqui é ou, não B e C e não A, ou A e B e C. Nós já temos as colunas que foram previamente calculadas, vamos chegar ao resultado. A tabela verdade da porta lógica O diz que só vai ser 0 se todas as entradas forem 0. Então, onde é 0 e 0, a saída será 0. A é 0, B é 0, A é 0, B é 0, A é 0, B é 0, A é 0, B é 0. Então, cada uma dessas saídas é 0, a saída é 0. Onde tem pelo menos uma dessas entradas valendo 1, a saída será 1. Então, nesses casos, será 1. Prontinho, obtemos, então, a nossa tabela verdade referente à nossa expressão. E aqui nós temos uma conclusão que nós temos um circuito lógico que pode ser convertido em uma expressão boleana e essa expressão pode ser convertida em uma tabela verdade. Então, nós saberemos que este circuito lógico aqui, a saída só será verdadeira, então, só será 1 aqui na saída, quando A for 0, B for 0 e C for 0, que é esse primeiro caso. Quando A for 0, B for 0 e C for 1 também. Quando A for 0, B for 1 e C for 0, a saída também será 1. E, por último, quando A for 1, B for igual a 1 e C for igual a 1, a saída também será 1. Então, nós conseguimos migrar de um circuito para uma expressão e de uma expressão para uma tabela verdade. Nós conseguimos também fazer da expressão para o circuito e da tabela verdade para a expressão. Da tabela verdade para a expressão, nós vamos fazer na próxima aula. Nessa aula, nós só fizemos da expressão para a tabela verdade. Pessoal, é isso. O nosso livro de referência é Elementos de Eletrônica Digital, do Hidroeta Capuano. Espero que vocês tenham um bom estudo e até a nossa próxima aula. O nosso livro de referência é Elementos de Eletrônica Digital.